Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Terra Viva, a Debeona TV, desta terça-feira, 25 de maio, claro, com as principais notícias da pecuária brasileira. O Brasil pode simplesmente dobrar a produção de carne, leite e grãos num espaço de tempo aí relativamente curto. E para conseguir isso, o país precisaria duplicar a atual área de ILPF, a integração entre lavoura, pecuária e floresta, que hoje é de pouco menos de 18 milhões de hectares. Atingir esta meta até o ano de 2030 é o desafio que está sendo lançado à agropecuária brasileira pela Associação Rede e ILPF, formada pela Embrapa e por representantes da iniciativa privada ligados ao nosso setor. E quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso editor Sidney Maskell, que segue trabalhando em casa para evitar o risco representado pela Covid-19. Olá, Sidney, muito boa noite para você. Bem-vindo ao nosso rancho. Boa noite, Daiane. Muito boa noite para todo mundo. Depois de vencer o Morro do Juramento com um certo padecimento da boiada, a comitiva estradeira do Terra Viva de Biona TV atravessou a chapada numa toada mais compassada e tendo armado o arranjamento na entrada desta freguesia hospitaleira, está chamando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui moradores para apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, todo mundo já sabe perfeitamente que a combinação entre lavoura, pecuária e floresta plantada é um negócio excelente para o fazendeiro brasileiro e é por isso que o tamanho da área de integração sobe constantemente e expressivamente no país a cada ano que passa. Pois então, o Brasil poderia ganhar muito mais do que já está ganhando com o uso dessa tecnologia. E para trocar dois dedos de prosa a respeito desse assunto, a gente está tendo a satisfação de receber aqui a visita virtual do doutor Renato Rodrigues, biólogo, pesquisador da Embrapa Solos e presidente do conselho gestor da Associação Rede e LPF, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Muito boa noite, doutor Renato. Muito obrigado pela sua consideração com a gente e com os nossos companheiros telespectadores do Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Boa noite, Sidney. Prazer imenso estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Boa noite a todos que estão ouvindo. O prazer é o nosso, Renato. Renato, para quem não conhece, o que vem a ser a Associação Rede e LPF e como é que ela funciona? Sidney, a Rede e LPF é uma entidade privada, sem fins lucrativos, formada aí numa parceria público-privada, né, entre a Embrapa e cinco empresas e uma cooperativa. Então, hoje a gente tem como associados o Bradesco, a Septis, a Cocamar, né, a cooperativa de lá de Maringá, a John D, a Soesp e a Singenta. Essas são as empresas que são associadas da Rede e LPF, né, junto com a Embrapa. A gente tem como principal missão promover a adoção da tecnologia e LPF em benefício da sociedade. A gente fala desde o insumo até o consumidor final. Claro que o nosso foco prioritário é dentro da porteira, né, é melhorar a qualidade de vida do produtor, o sistema de produção do produtor, mas a gente está sempre olhando a cadeia toda. E a gente trabalha, basicamente, com a promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura, partindo aí da promoção de projetos, de pesquisa, de transferência de tecnologia. A gente vai lançar agora, no iniciozinho do segundo semestre, um grande programa de capacitação de técnicos, produtores, de estudantes. Vai ser um curso online com mais de 400 horas de conteúdo sobre LPF. eventos. A gente teve, recentemente, agora, no início de maio, o segundo congresso mundial de LPF. E no início de junho, agora, nos dias 9 e 10 de junho, a gente vai ter o Santa Brígida Open Farm, né, nessa nova modalidade agora virtual. A gente está levando o tradicional dia de campo da Santa Brígida, a Fazenda Santa Brígida, que é localizada lá em Pameri, em Goiás, que seria o seu 15º dia de campo, né, anual. A gente vai levar para um formato virtual, interessantíssimo, totalmente gratuito. Não precisa nem fazer inscrição, é só conectar pelo site do Santa Brígida Open Farm. Vai ter o link lá, só entrar no site da rede de LPF e entrar direto nos dias 9 e 10 de junho, às 7 da noite. Então, com um conteúdo muito variado, várias palestras super interessantes, incluindo aí também uma mesa redonda, em homenagem ao nosso querido ministro Alisson Paulinelli, que está aí como indicado ao Prêmio Nobel da Paz, um dos grandes incentivadores e embaixadores da ILPF e da própria rede ILPF no Brasil. Agora, Renato, por que você acredita que é possível duplicar o tamanho da área de integração, lavoura e pecuária e floresta no país até 2030? Então, como você falou no início, o crescimento que a gente vem observando na ILPF é impressionante. A gente saiu de 2005 com menos de 2 milhões de hectares. Era uma tecnologia quase em fase experimental no país, né? E aí a gente passou para 2010, um pouco mais de 5 milhões de hectares. Aí a gente veio com um incentivo muito grande do plano ABC, do plano de agricultura de baixa emissão de carbono, do desenvolvimento de mais pesquisas, mais projetos de divulgação da tecnologia. E rapidamente a gente já chegou a 11,5 milhões de hectares em 2015. Esse crescimento se acentuou ainda mais nessa segunda metade da década. E de 2015 a 2020, a gente teve um crescimento ainda mais rápido e chegou a 17,4 milhões de hectares. Então, a gente saiu lá da situação de 2005, que era praticamente uma promessa, né? Que demora para chegar nesse ponto, a tecnologia demora para engrenar, né? Então, a gente teve um trabalho árduo aí de quase quatro décadas que começou lá atrás com o João Ká, com o nosso saudoso Homero Aydá. E aí depois veio uma sequência de grandes pesquisadores da Embrapa, Lorival Vilela, de várias universidades do Brasil, também trabalhando para divulgar essa tecnologia. E aí, essa curva de crescimento começou a pegar uma escala mais exponencial agora, né? Então, a gente vem num crescimento muito bom. E a gente acredita que agora, com a nova fase do Plano ABC, que foi lançada agora em abril pelo Ministério da Agricultura, as bases conceituais foram lançadas agora. Em julho a gente vai ter o lançamento, né? De acordo com a ministra Tereza Cristina, das novas metas do Plano ABC. Até 2030, a gente está usando muito esse marco de 2030, porque é o ano que acaba o compromisso do Acordo de Paris, e é o ano da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, tem uma série de agendas internacionais que fazem com que essa década, de 2021 até 2030, seja a década mais importante dos últimos dois séculos, em termos de sustentabilidade, em termos de benefícios ambientais, crescimento econômico, desenvolvimento da sociedade, respeitando o meio ambiente, promovendo desenvolvimento econômico e social. Então, a gente acredita que a gente vai ter uma taxa de crescimento ainda maior da ILPF durante essa década. É totalmente possível, a gente tem tecnologia para isso, existe crédito no mercado para isso, o produtor já descobriu que a ILPF é uma grande tecnologia, é uma grande maneira dele aumentar a sua rentabilidade dentro da propriedade. Então, é sempre importante falar que sustentabilidade, eu detesto o termo sustentabilidade ambiental, porque, na verdade, ele não existe. Porque se a sustentabilidade só olhar para o lado ambiental, ela não está acontecendo. A sustentabilidade precisa ser sempre ambiental, econômico e social. Não adianta preservar o meio ambiente se o produtor não está com dinheiro no bolso. Então, a gente sempre olha para esses três grandes gestos, e a ILPF é hoje a tecnologia mais completa que a gente tem, que melhor desempenha esses gestos, esses indicadores de sustentabilidade que a gente tanto valoriza. Essa meta de duplicar a produção de grãos, a produção em geral de carne de grãos no Brasil, com a duplicação da área de ILPF, ela também é viável? Rapidamente, para a gente concluir, Renato. Sim, ela é viável, Sidney, porque a gente está falando agora de intensificação sustentável. Então, o nosso crescimento de produção não é baseado só em aumento de área. A gente consegue produzir muito mais na mesma área ou até mesmo reduzindo a área. Então, a gente está aumentando dos dois lados. A gente está aumentando um pouco a área. Na verdade, a gente não está abrindo áreas novas. A gente quer converter áreas de pastagens degradadas, áreas de baixa produtividade para sistemas muito produtivos. Então, a gente aumenta a quantidade de área dentro desses sistemas e a gente ainda está melhorando o próprio sistema. Então, a ILPF que a gente tem hoje ainda vai ser melhorada, ainda está sendo melhorada e vai ter um incremento de produtividade dentro do próprio sistema. Então, aumentando dos dois lados, a gente potencializa ainda mais esse aumento de produção. Agora, isso também ganhando em termos de redução de emissão de gases de efeito estufa, né? Com certeza. Na verdade, o que interessa mais para a gente é o balanço do sistema, que é quanto que eu estou emitindo de gás de efeito estufa para a atmosfera menos quanto que eu estou sequestrando de carbono para o sistema. A ILPF, a pastagem bem manejada, o componente florestal, eles têm grande capacidade de absorver o carbono que está na atmosfera. Então, as plantas usam o carbono na forma de CO2 que estão na atmosfera, assimilam esse carbono e retém esse carbono dentro do sistema. Por outro lado, eu estou criando cada vez sistemas mais eficientes, com uso mais inteligente, mais eficiente de insumos. Então, eu uso de forma mais adequada o meu nitrogênio, os insumos que eu estou botando ali no sistema. Então, no balanço, a gente sai até de situações que são sistemas que são emissores, ou seja, a minha emissão é maior do que o meu balanço, para sistemas negativos. A minha emissão é menor do que o meu balanço. Então, eu sequestro mais, eu tiro mais CO2 da atmosfera do que eu emito de outros gases de efeito estufa. E quanto mais complexo o sistema, quanto melhor manejado, quanto mais eu tiver o componente florestal, melhor fica esse balanço. E aí, com isso, a gente gera um benefício para o planeta como um todo, a gente está sequestrando o carbono da atmosfera, e a gente gera benefícios para o produtor se o mercado de carbono, ele vai existir, ele já existe, ele vai ter opções para o produtor, cada vez mais a gente vê opções financeiras para o produtor dentro do mercado de carbono. Muito bom. Relato, queria agradecer demais a sua participação no programa. Muito obrigado, um abração para você, um abraço para toda a turma aí da Embrapa Solos. E até uma próxima ocasião. Obrigado, eu que agradeço, um grande abraço, boa noite. Boa noite. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Borumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira apresentadora, Daiane Andrade. Muito obrigada, Sidney. Daqui a pouco você volta, então, com mais informações para a gente. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre a relação de troca dos insumos com base no farelo de trigo. A gente volta em instantes. Já estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. Vamos agora à conversa com a analista de hoje, que traz uma análise aí do pessoal da Scott Consultoria sobre a relação de troca dos insumos com base no farelo de trigo. Acompanhe. Nós sabemos que o farelo de trigo é um alimento concentrado energético que pode substituir o milho na dieta de monogástricos e também de ruminantes. O preço do insumo subiu acompanhando as altas do milho e também a maior demanda desse farelo. Em São Paulo, o farelo de trigo está cotado em média em R$ 1.648,72 por tonelada sem o frete, ou seja, um aumento de 12,5% na comparação mensal e uma alta de 96,3% na comparação anual. O preço da roupa do boi gordo e do farelo de soja vinha subindo desde o início do ano, não alterando muito a sua relação de troca até maio passado, quando o boi gordo caiu na comparação mensal e o farelo de soja seguiu subindo e assim prejudicando o poder de compra do pecuarista. Atualmente são necessárias 5,44 arrobas de um boi gordo para a compra de uma tonelada de farelo de trigo em São Paulo, alta de 15,3% em relação ao bril passado, ou 0,72 arroba a mais para a compra da mesma quantidade de farelo. Na comparação com maio de 2020, a relação de troca piorou 24,9% ou 1,0 arrobas a mais. Para o curto prazo, a expectativa é de que os preços continuem firmes para o farelo de trigo em função da sua baixa disponibilidade, somada a boa demanda do insumo e também acompanhando o mercado firme para o mínimo. Por hoje é só, muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima! O Ministério da Agricultura lançou hoje o portal do Observatório da Agropecuária Brasileira. A plataforma reúne em um só local informações de 200 bases de dados do setor. A ferramenta tem como objetivo fortalecer e aprimorar a gestão no campo e também ajudar na formulação de novas políticas públicas. O serviço tem acesso liberado ao público em geral. E durante a cerimônia de lançamento, a ministra Tereza Cristina destacou a importância do serviço para a agricultura brasileira. Eu acho que o Brasil precisava desse observatório. Isso é que vai fazer com que o Brasil consiga, nesse momento difícil que nós vivemos hoje, mudar a sua imagem. Aqui temos dados consistentes. Então, o desconhecimento sobre a agricultura brasileira não vai mais existir. Nós, daqui para frente, temos aqui juntos, nesse observatório, o que as pessoas precisam conhecer do Brasil. E olha, para acessar o portal é fácil. Basta digitar observatório.agropecuária.imet.gov.br, do jeito que aparece aí na sua tela. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Já já voltamos com as informações sobre a renovação do fundo leite. A gente volta já já. Fica aí. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. Após um acordo histórico com as entidades de produtores rurais, da indústria e de cooperativas de laticínios, o governo do Rio Grande do Sul assinou hoje o decreto de renovação do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite, o Fundo Leite. Implementado em 2013, o fundo não era renovado desde 2016. Com o novo regramento, 70% dos recursos devem ser encaminhados à assistência técnica dos produtores de leite. O Estado tem cerca de 65 mil produtores que vendem leite regularmente para indústrias com inspeções municipais, estaduais e também federais. Mudando de assunto, olha só os preços do milho caem no Paraná e em Mato Grosso do Sul, mas permanecem firmes aqui em São Paulo. Os valores do milho registraram comportamentos diferentes dentre as regiões acompanhadas pelo CPE na semana passada. Nas praças do Paraná e de Mato Grosso do Sul foram observadas quedas nos preços, resultado da expectativa de melhora do clima no Brasil. Já em São Paulo, o recuo de vendedores fez com que as cotações permanecessem firmes. O indicador Exalc e BMF Bovespa de Campinas demonstrou uma leve queda de 0,58% entre 14 e 21 de maio, fechando a R$ 101,93 por saca. A liquidez segue baixa e uma parcela grande dos produtores não tem necessidade imediata de caixa, já tendo quitado as dívidas. Mas do lado dos consumidores, muitos têm apostado na previsão de chuvas para os próximos dias e preferido comprar estoques, o que deve melhorar o desenvolvimento das lavouras e a produtividade, aumentando a oferta. Mais um rápido intervalo e já já voltamos com as cotações do dia e também a análise do nosso editor Sidney Masque sobre o mercado do boi gordo. A gente volta já já. E já estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta aqui no nosso Rancho Eletrônico é o editor Sidney Masque, que traz o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Dayane. E depois de ter começado a semana trupicando e cambeteando, nesta terça-feira que foi a derradeira do mês, a nossa Praça Boiadeira mudou de direção assim de uma vez e pegou de novo o rumo de subida na ribanceira com força e decisão. A parte principal da explicação para essa situação é que, mesmo com a desova do final da safra, a oferta de boiada engordada está ficando, a cada dia que passa, um pouco mais apertada. E o comprador de gado já está sendo obrigado a largar mão de valentia para poder pôr alguma mercadoria na carroceria do caminhão. O caso que tem para ser contado é que esse devorteio que foi feito agora pelo nosso mercado pecuário estava sendo esperado só para depois da virada de mês. Primeiro porque, nesse período, nesse ponto em que a gente está do calendário, o trabalhador brasileiro só guarda do salário uma doce recordação. E do dinheiro mesmo que é bom, não ficou nem o cheiro, né? Continuando, então, no terreiro da demanda, a reação que estava sendo esperada para a exportação ainda não aconteceu. Mas, pelo menos, o tamanho da queda começou a diminuir com a média diária do volume embarcado nas primeiras três semanas agora de maio, ficando aí na faixa de 5.900 toneladas, o que ainda assim significou uma forte redução de 23,6%, 23,6% na comparação com o período correspondente do ano passado. Conforme já é do conhecimento geral dos companheiros fazendeiros do Brasil inteiro, a Argentina suspendeu por 30 dias as suas vendas de carne bovina. E o resultado é que a China vai ter de comprar mais dos seus outros fornecedores, o que deve representar aí um bom aumento do movimento para o setor exportador brasileiro. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a rouba subiu em 14 e só em uma única e solitária ela andou na direção contrária. Respeitando então o nosso roteiro costumeiro, eu peço a volta para a função da nossa companheira apresentadora e jornalista Daiana Andrade, que está encarregada de fazer a recitação dessa lista para todo mundo que está aí na frente da televisão escutando a nossa palação. Acompanhe. Começamos com as arribadas desta terça-feira. Barretos e Arassatuba, no estado de São Paulo, tiveram alta no preço da rouba, com a vaca sendo falada em R$ 280,50 nas duas praças, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. No norte de Minas Gerais, o macho subiu para R$ 290,50. Em Goiás, na capital Goiânia, a alta foi geral. O boi está cotado a R$ 288,50 e a vaca a R$ 280,50. Na região sul do estado, tudo subiu também. O macho agora é falado em R$ 289,50 e a fêmea a R$ 280,50. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a vaca está valendo R$ 284,50. Na capital do estado, Campo Grande, ela também subiu e está valendo R$ 280,50. No norte de Mato Grosso, quem quiser comprar o boi vai pagar no mínimo R$ 297,50. Na capital do estado, Cuiabá, a vaca subiu e agora é negociada a R$ 288,50. No oeste de Santa Catarina, subiu tudo. O macho agora é falado em R$ 302,50 e a fêmea a R$ 280,50. Em Marabá, no Pará, a alta também foi geral. O boi está cotado a R$ 290,50 e a vaca a R$ 279,50. Vamos para o sudeste de Rondônia, onde o macho e a fêmea subiram valendo respectivamente R$ 293,50 e R$ 280,50. No sul do Tocantins, o boi valorizou e agora é falado a R$ 292,50. E a última alta registrada no dia foi no norte do estado, com a vaca a R$ 285,50. Agora vamos para a única e solitária derrissada do dia. No oeste do Maranhão, a vaca escorregou e não vale mais do que R$ 263,00. Está certo então, está chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho Caipira do Dia, que nesta semana tem como tema vivência e sabedência. Então, vai ouvindo. Eu sou da opinião de que, para se valorizar, o homem não tem a obrigação de mostrar valentia e machezas toda hora e todo dia, porque eu tenho comigo a certeza de que isso é até contra a sua própria natureza. Eu sou guiado na lida pelo meu coração e, na invernada da vida, nunca prendi minha emoção numa represa. Eu tanto já chorei de alegria, como também já dei risada da tristeza. É isso então, gente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo e eu devolvo a vez de falar para a minha companheira Daiane Andrade. Está certo, Cisne. Muito obrigada. Ótima noite e até amanhã. E para você de casa, muito obrigada pela companhia, pela audiência. A gente volta amanhã com mais Terra Viva, DBO na TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.